O desemprego voltou a subir em fevereiro e a população com carteira assinada chega ao menor nível já registrado. A informação faz parte da pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. A população desocupada no Brasil entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano chegou a 13 milhões de pessoas. Isso representa uma alta de quase 4,5% com relação ao trimestre de setembro a novembro. São mais 555 mil pessoas desocupadas. Embora alguns institutos tenham dito que houve um pequeno aumento no desemprego, outros institutos apontam que houve um pequeno aumento no emprego, ou seja, diminuição no desemprego. Então, fazendo a média, dá para a gente dizer que uma certa estabilidade. O ruim é que é uma estabilidade num patamar negativo, num patamar preocupante, onde 13 milhões de brasileiros, isso dá quase 40 milhões de pessoas envolvidas indiretamente, contando as famílias, estão sem um emprego formal para atender as suas necessidades. O número de empregados com carteira assinada atingiu o menor nível desde 2012, segundo o IBGE. Foram 33 milhões de pessoas com carteira no trimestre encerrado em fevereiro. Já o número de empregados sem a carteira assinada recuou 3,5% em relação ao trimestre anterior. Em 2017, a taxa média de desemprego no país atingiu o maior nível desde o começo da série histórica, iniciada em 2012. Setores importantes da economia, como a agricultura, a construção civil e a indústria, foram os que mais fecharam postos de trabalho. Para o educador financeiro, a situação política precisa ser estabilizada, para que a oferta de empregos volte a patamares melhores. E enquanto não houver uma definição, seja para que lado for, quem será o nosso próximo presidente, com certeza vai haver instabilidade, insegurança e isso para a economia é muito ruim. O empresário fica receoso, tanto interno quanto externo, diminui os investimentos, diminui a oferta de emprego. Omerito O que é isso?